Ai quem veio também aprender sobre o ENEM Tá bom, vai embora Olá pessoal, estou aqui no meu quintal Com essa linda imagem da orquídea Estou vindo dos cantos dos pássaros Pra te lembrar que você que está estudando Com o concurso Quando bater aquele desespero Você olhar pra essas belezas Que nosso Deus fez E acreditar que se você estudar Realmente você vai conseguir passar Vai chegar o seu momento, tá ok? Então a nossa aula de hoje vai tratar Sobre o passo a passo do rascunho Da redação do ENEM Vamos lá? Então pessoal, hoje nós vamos trabalhar A aula 3 da nossa oficina de redação O passo a passo do rascunho Lembrando vocês que nós estamos com uma promoção Que as pessoas que curtirem, compartilharem Comentarem No final do processo Do passo a passo dessa oficina Nós vamos sortear 10 pessoas Pra que eu corrija a redação dela Dentro dos parâmetros do ENEM E de graça, tá bom? Então, o que é rascunhar? Faz parte da competência 3 do ENEM Nós iremos trabalhar em breve Cada competência, tá? Tá lá na cartilha do ano passado 2018 E nós vamos nos basear na redação da Mariana Que tá dentro desse mesmo material, tá? Você precisa ao escrever Selecionar, relacionar, organizar E interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos Em defesa de um ponto de vista Tá certo? Então você precisa entender que rascunhar É um fator importantíssimo Pra que você tenha certeza Que a sua redação Tenha todos os elementos Que o tipo textual, dissertativo ou argumentativo Exige, tá? Outra coisa que eu quero comentar com vocês É que Esse material aqui Que vocês estão vendo Que eu estou seguindo aqui Ele vai estar disponível lá Nos comentários, tá certo? Vai estar marcado lá Então é só você pegar e baixar Que você vai ter tudo direitinho Então Todo esse processo que a gente vai falar Do passo a passo Você deve conseguir fazer em uma hora Que é o tempo que você tem disponível Pra fazer a sua redação no Enem E a redação é o que você deve fazer primeiro Vou mostrar pra vocês aqui, ó O caderno do Enem Foi do ano passado Tá? É... A pessoa me emprestou Uma coisa que eu quero comentar É que você tem que observar A cor do caderno que você for pegar Quando você chegar lá Pra anotar na... Na outra ficha Porque as questões são as mesmas Mas vai mudar a ordem das respostas Essa frase que está aqui embaixo Você também precisa Escrever no espaço destinado Lá na sua ficha Que você vai entregar ao fiscal O rascunho não tem um espaço específico pra isso Pra você começar os primeiros passos Então você vai usar Tá vendo, ó Todos esses cantinhos aqui Tá? Pra você poder usar Pra você fazer cada passo desse Que eu irei dizer pra vocês Somente o último passo É que você vai usar isso daqui Tá? Que você vai ver que está numerado Você vai saber exatamente A quantidade de linhas que você usou Pra que você observe Que você não pode ultrapassar a linha E nem deixar esses buracos aqui Como nós falamos no vídeo passado Tá vendo aqui o caso Que ultrapassou a linha Então quem ainda tem dúvidas Com relação a organização do texto na folha Assiste nosso vídeo passado sobre isso Então o passo 1 É o que a gente chama de tempestade de ideias Aqui você tem que ler atentamente o tema Os textos motivadores, tá? Pra que você tenha certeza Que você se manteve No que eles estão pedindo Você não pode copiar as ideias Do texto motivador Você tem que buscar ideias diferentes Da deles Que eles estão lá não Pra limitar a sua criatividade É só pra que você tenha um parâmetro Certo? Depois você vai voltar ao tema E vai escrever sinônimos Das palavras principais Pra que você tenha certeza Que você entendeu Vamos usar como exemplo O tema Foi do ano de 2017 Desafios para a formação educacional Nos surdos do Brasil No Brasil Então como sinônimo nós temos A palavra desafios Pode ser substituída por dificuldades Encontradas Formação educacional Estudo Faculdade Escolas Etc Surdo Você pode colocar deficiente auditivo Quem não ouve Mouco Tá certo? Isso vai fazer com que você não fique Repetindo as mesmas palavras Dentro do seu texto E você também Vai usar Os elementos que surgirem Durante a leitura do tema E dos textos motivadores Nós temos como exemplo Isso aqui Como eu falei Nós nos baseamos na redação Da Mariana Então ela usou Para rascunhar Espartanos Que matavam as crianças Deficientes Preconceito contra os surdos Da sociedade Dos professores O Estado parece não se importar Com a educação deles Surdo tem empregos inferiores Aí ela lembrou Da Hannah Arendt Com o conceito Da banalidade do mal A questão da Libras Que é a língua brasileira De sinais O filósofo Roberman Que ele vai Definir o que se trata Em inclusão O ministério da educação Divulgação dos programas Dos surdos Nas mídias Para a população em geral Então nós Com o passar dos passos Você verá onde Mariana Usou esses elementos Que veio na tempestade De ideias dela Eu digo isso Porque provavelmente Foi o que aconteceu Já que ela usou Esses elementos Na redação final Passo 2 Você vai criar Sua tese Tese é a sua opinião Sobre o tema Lembre-se que ela deve ser Um problema E por ser um problema O Enem vai te exigir Que você resolva Essa situação Então imediatamente Após você criar A sua tese Você precisa Pensar na proposta De intervenção Como é que vai ser resolvido Esse problema Que eu coloquei aqui Como exemplo Pegamos a tese Da Mariana Há grandes dificuldades Para garantir Aos surdos O acesso A educação Então é isso Que ela defende Por que é uma tese Porque pessoas Podem pensar Outras coisas Sobre isso Tem pessoas Que acham Não, o surdo Não tem problema nenhum Mas enfim É o que a Mariana Vai defender No passo 3 Nós vamos montar A nossa introdução Lembrando que A tese Ela está Dentro Da introdução Certo? Então você Vai ter que se lembrar Que ela precisa Ter entre 5 As 7 linhas A sua introdução Foi o que nós falamos Na aula anterior E se você precisar Você assiste o vídeo Mais uma vez A tese É o elemento Obrigatório Porque é ela Que vai estruturar Todo esse tipo De texto Então com a tese Que é o que você defende Você vai ter o argumento Você vai explicar Por que que você Defende essa ideia Por que que os surdos Têm dificuldade Para estudar no país Né? E também Ela que vai sustentar Proposta de intervenção Quem é que vai fazer Com que o surdo Deixe de ter esse problema Ao querer estudar Então após você colocar A sua tese Você vai observar A quantidade de linhas Se você ainda não tem O mínimo São as 5 linhas Você vai colocar lá O tema Com outras palavras Que a gente fez Aquela atividade lá Da tempestade de ideias Você fez isso E também você vai colocar O tópico frasal Ou seja O início Do que você escolheu Dentre lá As ideias da tempestade Como seus argumentos Você também não pode esquecer De usar os elementos coesivos Para ligar as ideias Desse parágrafo Está bom? Tem um material Que nós vamos colocar lá Nos comentários Fixado lá Para que você tenha acesso A essa listagem E falaremos mais sobre isso Na competência 5 Que é exigida As 5 competências Para a redação Para a redação do Enem Como eu deixei aqui Até em vermelho Existem outras maneiras De você iniciar A sua redação Mas se você não tem Muita experiência Coloque essa ordem aqui Sua tese Que não pode faltar A reescrita do tema Para você mostrar Para o corretor Que você entendeu A proposta E o início Dos seus argumentos Assim a pessoa Vai saber exatamente Do que você irá tratar Ok? Então leremos aqui Rapidamente A introdução Da Mariana Que foi a pessoa Que tirou nota mil Nesse ano Nós temos a introdução Dela Que aqueles elementos Vão aparecer Na antiga Esparta Crianças com deficiência Eram assassinadas Pois não poderiam ser guerreiras Profissão mais valorizada Na época Na contemporaneidade Já que ela falou Da parte antiga Ela nos traz Para os dias atuais Tal barbárie Não ocorre mais Porém há grandes dificuldades Para garantir Os deficientes Em especial aos surdos O acesso à educação Devido ao preconceito Inexistente na sociedade E a falta de atenção Do Estado Ela usa uma fundamentação Teórica Na introdução Que depois Lá no desenvolvimento No primeiro argumento Ela vai retomar Essa ideia Ok? Então aqui Marquei para vocês Né? Samela me ensinou A fazer essas marcações Lá no Pint Que Onde está A tese da Mariana Dentro da introdução Que é todo esse parágrafo A tese dela está aqui Porém Há grandes dificuldades Para garantir Os deficientes Em especial aos surdos O acesso à educação Aí Ela vai colocar O tópico frasal Dos argumentos dela Por que Que os surdos Ainda enfrentam problemas Para poder se educar Por conta do preconceito social E por falta De atenção do Estado Então aqui Eu marquei para vocês Depois vocês podem Estudar com calma Como eu disse Esse material também Vai estar lá Fixado nos comentários Tá? Ela vai retomar Essa ideia E agora Eu vou mostrar Para vocês Os conectivos Que ela usou Com Pois Na época Na contemporaneidade Tá ok? Então isso daqui Vai estar no material Que eu vou mostrar Para vocês Foram todos marcados Em azul E eu vou mostrar Para vocês Esse anexo aqui Para que vocês vejam Como é Muito prático E você precisa estudar E escrever Aqui está o quadro Por exemplo Quando você quer dar prioridade Ou relevância O que você vai dizer Você pode usar Em primeiro lugar Primeiramente Principalmente Se você quiser Marcar tempo Frequência Duração Ordem Sucessão Anterioridade Ou posterioridade Você tem todos Esses elementos Aqui que você pode usar Então É um material Indispensável Para quem quer Pontuar Essa competência Aqui do Enem Que é a competência 4 Que é o uso Dos conectivos Tá bom? O nosso quarto passo É desenvolva Seus argumentos Tá? Aqui você vai explicar O motivo De defender a tese Só para nós lembrarmos Eu coloquei a tese Mais uma vez aqui Então A gente está defendendo Que há grandes dificuldades Para garantir Aos surdos O acesso à educação Certo? Então O que você vai fazer? Você vai retomar O tópico Frasal Que você citou antes Com outras palavras E vai desenvolver Essa ideia A fundamentação teórica Também deve ser colocada Para que ela venha Contribuir Com a sua argumentação Cada argumento Tá? Ele vai ser diferente Um do outro Mas conectados entre si E também com a tese Com o tempo Mais uma vez Não esquecer os elementos Coesivos Agora você vai precisar Ligar os parágrafos E também Continuar ligando os períodos Então vamos ver o argumento Que a Mariana usou Voltando à tese Por que há grandes dificuldades Para garantir Os surdos O acesso à educação? Aí o primeiro argumento Dela é Por que há o preconceito Existente na sociedade? Então vamos ler Esse primeiro parágrafo De argumentação dela Inicialmente Inicialmente Uma entrave É a mentalidade Retrógrada De parte da população Que age Como se os deficientes Auditivos Fossem incapazes De estudar E Posteriormente Exercer uma profissão De fato Tal atitude Se relaciona Ao conceito De banalidade Do mal Trazido Pela socióloga Hannah Arendt Quando uma atitude Eu pulei uma linha aqui Hannah Arendt Quando uma atitude Agressiva Ocorre constantemente As pessoas Param de vê-la Como errada Um exemplo disso É a discriminação Contra os surdos Nas escolas E faculdades Seja por horários Maldosos Ou pela falta De recursos Para garantir Seu aprendizado Nessa situação O medo do preconceito Que pode ser praticado Mesmo pelos educadores Possivelmente Leva à desistência Do estudo Mantendo o deficiente À margem De seus direitos Fato que é tão grave E excludente Quanto os homicídios Praticados em Espartas Apenas Margem de simulado Então nós vemos aqui A retomada Do tópico frasal Que ela usou Na introdução Que seria o preconceito social Ela vai retomar Como isso É uma entrava E a mentalidade retrógrada Atrasada De parte da população Vocês estão vendo Que ela não colocou Toda a população Isso você nunca deve Generalizar Então ela botou De parte da população E a fundamentação teórica Dela é o conceito De banalidade do mal Da socióloga Hannah Arendt Ok? E ela vai relacionar isso Ao que ela está escrevendo Ela só não joga lá A Hannah Arendt Banalidade do mal Não Ela está ligando Para fundamentar Aquilo que ela está Defendendo Explicando para você O porquê Então a gente tem Aqui também A retomada Da Da fundação Teórica Histórica Que são os homicídios Praticados em Esparta Fazendo a ligação Assim Da introdução Com o primeiro parágrafo De argumento Tá? Toda a explicação Que eu falei com vocês Estão aqui Depois vocês podem ler Com calma Atenção Se você não conhecia Esse fato E nem é socióloga Aproveite para pesquisar E ampliar seus conhecimentos Porque você pode usar isso Em outro tema do Enem Que tenha Né? Se você conseguir relacionar Muitos me perguntam Por que tem que fazer A fundamentação teórica Tá? Você não deve ficar Só apenas no Eu acho que é isso Você tem uma opinião Vai explicar porquê E vai mostrar que Nos seus tempos de escola Você aprendeu Algo em sociologia Filosofia História Geografia Ou literatura Que ajudou A você Chegar a essa conclusão E obviamente Também fatos do cotidiano Né? Pode vir de uma notícia De jornal Por exemplo Não pode vir de uma notícia De jornal Por exemplo Desde que você cite A fonte Tá? Mais informações Sobre essa parte Nós iremos falar Quando a gente tratar Das competências Aqui ó Em rosa Eu marquei Todos os conectivos Que ela usou A palavra inicialmente Faz a ligação Entre a introdução Tá certo? E esse parágrafo Agora vamos para o argumento 2 Voltando à tese Há grandes dificuldades Para garantir o escudo O acesso à educação Por que tem essa dificuldade? Ela vai dizer que Além do preconceito social Você não tem A atenção do Estado Para essa questão Então leremos Outro desafio enfrentado Pelos portadores De deficiência auditiva É a inobservância estatal Uma vez que o governo Nem sempre cobra Das instituições de ensino A existência de aulas Especializadas Para esse grupo Ministradas em libras Além da avaliação Do português escrito Como segunda língua De acordo com Robermann Incluir não é Só trazer para perto Mas também respeitar E crescer junto com o outro A frase do filósofo alemão Mostra que Enquanto o Estado E a escola não garantirem Direitos iguais Na educação dos surdos Com respeito por parte Dos professores e colegas Tal minoria Ainda estará sofrendo Práticas discriminatórias Então podemos ver Como ela retoma A questão do descaso Sobre a questão do surdo A inobservância estatal Que eles não observam Esse problema E a fundamentação teórica É o filósofo alemão Robermann Que a definição dele De inclusão Diz que é trazer para perto E crescer junto com a pessoa Respeitá-las Tá certo? E ela relaciona Ao que ela está dizendo Com relação ao porquê O surdo ainda encontra Dificuldades Para estudar no Brasil Aqui eu marquei para vocês A explicação Vocês podem ver Com mais calma depois Agora eu vou falar com vocês Sobre o passo 5 Tá? Não sei se eu comentei aqui Porque a gente teve que parar O vídeo por causa da moto Aqui o conectivo Que liga os parágrafos É outro E toda essa variedade De conectivo aqui Que caso você não tenha O costume de usar Estuda lá o material Que nós mandamos em anexo Para você poder saber Que é necessário usar isso Tá bom? O passo 5 Nós vamos resolver O problema da tese Vamos montar Nossa proposta de intervenção Como nós falamos A tese e o tema em si Propriamente Eles são problemas E você que vai ingressar Na universidade Precisa mostrar Que consegue refletir Sobre isso E tem condições De sugerir soluções Tá? Se você seguir Essa ordem lógica Você não vai ter dificuldade É uma das partes Mais fáceis De você conseguir Gabaritar Essa competência 5 É só você fazer a pergunta Tá? O surdo Está com dificuldade Para poder estudar Então quem é que vai resolver Esse problema Para ele? Né? O que se fará? O que essa pessoa Que é o agente Vai fazer? Então é a ação De que maneira Ele vai fazer isso? É o modo meio Que efeito Isso vai trazer Socialmente? Tanto para eles E a sociedade Como um todo E o detalhamento É você explicar De maneira mais específica Os outros elementos Pelo menos Um deles Tá? Então quando você Iniciar essa conclusão Você vai retomar A tese O tema Os argumentos Usando os elementos Tá? Os 5 elementos Jamais avise Que você vai concluir Você vai ter que usar Os elementos coesivos Que possuem essa função Mais uma vez A importância Desse material Que eu mandei Para vocês Essa é uma das competências Como eu disse Mais fáceis de pontuar Desde que você Respeite os direitos humanos Na verdade Você não pode Respeitar os direitos humanos Em nenhuma parte Da sua redação Ok? Então vamos ler A conclusão Da Mariana De esta arte Para que as pessoas Com deficiência Na audição Consigam acesso pleno Ao sistema educacional É preciso que o Ministério da Educação Em parceria Com as instituições De ensino Promova cursos De libras Para os professores Por meio de oficinas De especialização À noite Horário livre Para a maioria Dos profissionais De maneira A garantir Que as escolas E universidades Possam ter turmas Para surdos Facilitando o acesso Desse grupo Ao estudo Em adição O Estado Deve divulgar Propagandas institucionais Ratificando A importância Do respeito Aos deficientes auditivos Com postagens Nas redes sociais Para que a discriminação Dessa minoria Seja reduzida Levando a maior inclusão Então nós temos Duas propostas Que a Mariana Fez Todas as duas Estão completas Vamos observar Que a primeira Que acaba nesse ponto Então em verde Nós temos o efeito Ela começou pelo efeito Depois ela colocou Uma continuidade dele Para que as pessoas Com deficiência na audição Consigam acesso Pleno ao sistema educacional Facilitando o acesso Desse grupo Ao estudo Ok? Então tudo que for feito Aqui Vai trazer isso Como efeito Aqui em amarelo Nós temos o agente Quem é que vai fazer isso? É o Ministério da Educação E o que ele vai fazer? Promover cursos em libras Em rosa Nós temos o detalhamento Da ação Para os professores Então curso de libras Essa parte Para os professores Você está explicando Mais esse processo Em azul Nós temos o modo meio Por meio de O modo meio Sempre começa por meio de Através de Oficinas de especialização À noite Essa parte em roxo É um detalhamento Do Modo meio Que ela vai falar Explicando o que vai ser No horário livre A maioria das pessoas Vão poder participar Assim vai garantir Que se tenha Turmas para assuntos Então nós completamos Aqui Essa primeira parte Que ela tem duas propostas Como eu falei com vocês Nós vimos a primeira Agora veremos a segunda Aqui ela tem como agente O Estado Não é mais o Ministério da Educação E o que ele vai fazer Qual é a ação Divulgar Propagandas institucionais Em laranja A gente tem Um detalhamento Da ação Ratificando a importância Do respeito As deficientes auditivos A parte verde É como ele vai fazer isso Com postagens Nas redes sociais Em azul Nós temos o efeito Para que A discriminação Dessa minoria Seja reduzida Levando a maior inclusão É um detalhamento Desse efeito Ok Agora olha os elementos Coesivos Que a Mariana usou Desde tarde Se você não conhecia Essa palavra E nem o que ela indica Dá uma olhadinha No nosso material Tá certo? Então você vê A variedade De elementos Que ela usou Que são imprescindíveis Para que você Garbarite a competência 4 Sobre o título Nós vamos falar um pouquinho Tá? O Enem Não é obrigatório O título Ele é opcional Ele só vai servir Para contagem de linhas Mas o título É obrigatório Em outros concursos Ele deve ser Uma síntese Do que você escreveu E deve prender A atenção do leitor Tá? Na redação e análise Da Mariana Não tem título Lembrando que Não se pula Linha em nenhuma Parte do seu texto Inclusive Entre o título E o texto Tá? No passo 7 Você vai passar O que você escreveu Para a folha Do rascunho Do Enem Vou mostrar aqui Mais uma vez Que folha é essa Tá? Essa parte aqui Você vai passar Tudo que você fez Anotando em vários pontos Diferentes Para essa parte Para que você observe Aquelas coisas Que eu já falei E aqui você vai saber A quantidade de linhas Se separou corretamente No final Lá Da sílaba Se deixou os buraquinhos Que você não pode deixar Você vai fazer As correções finais Baseando-se Nas redações Não vou comentar aqui Nas competências Não vou comentar aqui Quais são Porque senão O vídeo vai ficar muito longo Vou deixar para falar isso No vídeo específico Sobre cada competência Da redação do Enem Então muito obrigada Se inscreva Compartilhe Lembra da nossa promoção Nós temos duas pessoas Que são nossos parceiros O Luiz fez a nossa imagem Do início Do nosso vídeo E também tem LP Carimbos Que está nos ajudando também Não está rolando dinheiro Se é isso que vocês estão pensando Não tem dinheiro Mas estamos nos ajudando Mutualmente Que esse é o propósito também Espero ter ajudado vocês Um beijo Fique com Deus 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 Fique com Deus